Ola Ula de Lá É assim mesmo Agora deixa comigo assim Colar a baiana vai É guitarra baiana Opa O chão é mistura tropical Colar a baiana vem É guitarra baiana O chão é mistura tropical Ola Ula Ula Daqui pra lá É verdade Ola Ula Ula de Lá Pra que vem comigo Ola Ula Ula Daqui pra lá Ola Ula Ula de Lá Olha a baiana descendo aí A baiana Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Fala-se a baiana Havaiana Sobe a baiana danada Balança essa mamona Desce, desce, desce Ola Ula Ula de Lá O chão Meu chão É o chão do Havaí Todo mundo remando Na piroca baiana Galera assim ó Remando, remando, remando Remando, remando, remando Colar a baiana Colar a baiana Amada Pareosa no ricoqueira Guitarra baiana O chão é mistura tropical Ula 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 Daqui pra lá Ula 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 De Lá Pra que vem comigo Ula 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 Daqui pra lá Ula 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 De Lá Pra que vem comigo Havaiana Havaiana Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Da-la Lançando a bombona Havaiana Havaiana Sobe, sobe, sobe Que sobe Sabe. Que beleza meu irmão Ula Ula De Lá Quebra, quebra daqui Oh Baí, ai 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 É o tchan no Havaí Ula 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 É o Eteba é daqui É Bahia, ia, ia É o Tchan do Havaí Tchan Rima, rima, ordinaria